Na manhã desta terça-feira, o Teatro São Pedro, em Porto Alegre, recebeu a aula magna da Rede Escola de Governo do Rio Grande do Sul. O projeto é resultado da união entre universidades, governo do Estado e sociedade civil. A Rede Escola de Governo vai permitir a organização institucional, pedagógica e jurídica de uma rede de parcerias. Centros de formação e instituições de ensino superior vão coordenar e executar cursos, palestras e atividades nas mais diversas áreas do conhecimento. A aula magna da Rede, no Rio Grande do Sul, ficou a cargo do doutor em Direito, Fábio Konder Comparato, considerado um dos maiores juristas do país. De acordo com o jurista, a corrupção no Brasil só vai ter fim quando o poder estiver nas mãos dos brasileiros. O poder tem que ser limitado horizontalmente, ou seja, o legislativo tem que fiscalizar o executivo, tem que haver uma fiscalização entre os poderes, mas também verticalmente, ou seja, o povo tem que ter elementos para fiscalizar todos os agentes públicos e responsabilizá-los diretamente. A participação do cidadão nas decisões dos governantes foi defendida pelo governador Tarso Genro, que acredita que esta relação seja inédita entre Estado e sociedade. Há um processo de ascensão, desde a Constituição de 88, do povo como sujeito político do país. E o próximo passo é aquilo que governos democráticos modernos estão fazendo, é criar um cinturão de controle público no entorno do Estado, um sistema de participação popular e cidadã que controle os agentes públicos e também controle o serviço público. Então essa linha de abordagem é a linha exatamente da derrubada das barreiras burocráticas que separam o Estado e o governante do cidadão comum. É o processo participativo. O projeto vai promover a formação contínua dos servidores públicos e dos agentes sociais, onde o governo do Estado, a sociedade civil e as universidades vão trabalhar em conjunto. A Universidade Fevale é uma das 24 instituições parceiras da rede Escola de Governo e é responsável pelo programa de qualificação de gestores públicos e agentes sociais para a Copa de 2014. Nós vamos trabalhar em seis regiões do Estado e uma grande parte dos cursos aqui, em Porto Alegre mesmo, tentando qualificar as pessoas em todos os âmbitos, nas questões das políticas para as mulheres, da diversidade, a sustentabilidade. Nós temos um curso que se chama Copa Verde e que aborda realmente as questões da sustentabilidade, envolvendo as questões do ambiente, envolvendo as questões da água, né? Tudo que está aí hoje e que preocupa quando nós recebemos um grande número de pessoas. Precisamos ajudar o povo a se pôr de pé. A política é o serviço do povo. Caros amigos gaúchos, vamos então simbolicamente nos pôr de pé para dizer Viva o povo brasileiro! Obrigada! 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 Obrigada!